Em termos de atividades, algumas são as mesmas, que os investigadores vão às escolas e nós chamamos, os cérebros andam por aí, que são os investigadores que vão às escolas e os cérebros também vão andar no Fórum Coimbra. No Fórum Coimbra vamos ter atividades para várias idades, durante todo o fim de semana, este próximo fim de semana, em que as pessoas podem falar com cientistas sobre o cérebro, ver atividades, pintar o cérebro em gesso, não é o seu próprio cérebro. E além disso, temos também uma novidade, temos o apoio ou a participação de uma universidade sénior, portanto vamos alargar não só para as pessoas mais jovens, mas para as pessoas mais velhas que têm interesse em saber como funciona o cérebro, as doenças relacionadas com o cérebro, estas são as coisas especiais desta semana. Chamo só a atenção que vamos chegar a cerca de mil pessoas e estão 40 investigadores do Centro de Neurociências Envolvidos, portanto é um esforço dos investigadores, do Centro de Neurociências para divulgar o cérebro, claro que o apoio da Federação Europeia das Sociedades de Neurociências, mas é sempre um grande gosto participar com a cidade nesta divulgação. Tchau! 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 Tchau!